Olá pessoal, campanha 3 chegou. Ó, a caixinha veio com plástico assim ó, na lateral dela. Sabe, plastificada mesmo, não vinha assim. Vou abrir aqui e já mostro pra vocês o que veio. Aí, além do plástico, ó, ela ainda vem no mesmo lacre que vinha antes. Pelo que eu vejo, tem plástico bolha aqui também. Veio tudo colado. Como eu disse, ó, tava tudo colado, ó. Então, veio super bem embalada a caixa dessa vez. Ó, então, o que que veio aqui? Renew dia e noite, que foi pedido de cliente, tá? Tava com promoção legal, quem tiver aí na campanha 2, consultora, aproveita que tá com preço muito bom. Levando dois. E você pode também estar assistindo meu carrinho de compra. Isso aqui é brinde da PIV, ó, e eu achei top, né, muito bom. Aqui um protetor, é, um suporte, né, de celular. Tem vídeo dele aí no canal, tá? Pedido de cliente. Aqui eles colocaram, é, com certeza, né, as coisinhas miúdas que eu já vou abrir. Triturador de alho, que é pedido de cliente também. Isso aqui é um banner. Como eu tô gravando e segurando o celular, eu vou abrir. E vou tirar as coisinhas de dentro da sacolinha pra mostrar. O banner da Avon, ó, ele é bem bonito, ó. Grandão. Tem um. Tem a foto aqui do... A Avon tá um. Compre aqui. Bem bonitinho, o banner. Grande, bem grande. E dentro da sacolinha aqui, de coisinhas pequenas, vieram esmaltes e cobertura brilhante também, de pedido de cliente. Na verdade, as coberturas brilhantes são pedido de cliente, ó. São duas. E esse esmalte eu pedi, porque tava lá com um precinho bom, né. E eu pedi ele. Rosa tentação. Eu não conhecia, achei bem bonito, bem fofo. Tá? Acho que tava R$1,50. Aqui as revistas, que estão lindas, né. Hoje uma cliente pegou a revista da Avon e falou assim, Nossa, eu comecei a olhar a revista da Avon achando que era da Natura, porque a revista tá bem bonita, né. E aqui a nossa revista, ó. De consultora. Ah, também veio esse... Como que fala, gente? Limpador de pele, ó. Tá? Que eu mostrei no carrinho de compra. Então, foi isso. Um pedido pequeno, só pra não... Só pra atender bem as minhas clientes. Mas foi bom. Então, é isso. Espero muito que vocês gostem. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.